Música Emulsificar, parece complicado né? Mas nada mais é do que a mistura de líquido com bastante vigor Seja vinagre com azeite, seja azeite com água É a mistura de líquidos Eu uso muito essa mistura para temperar grãos Como eu sei que o azeite demora muito para se unir com o vinagre e o sal Eu faço esse trabalho de emulsificar Essa técnica nada mais é do que essa mistura com bastante vigor de líquidos Música 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 Música